E aí pessoal, tudo bem, isso é com vocês? E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal que eu vou trazer um vídeo para vocês sobre que o Gama Desmavra vai fazer ela com umas dicas até aqui com Sonic Fawcett e Speed Vero. E galera, desta vez aqui hoje é 7 de maio de 2021 com a passeada mas aqui estou aqui como sexta-feira até aqui para a hora de chegar ao fim de semana, amanhã de manhã e logo depois que vai chegar até segunda-feira e logo depois até aqui final de semana. Essa é a primeira vez do que estava vigia até aqui com Sonic Fawcett e Speed Vero. Mas foi ótimo que esses índices são mais personagens de chegabilidade do Brasil sempre que ele vai querer me empater com esse índice e sobre que o Gama Desmavra vai ter que jogar direito para primeiro a ultrapassar. Ultrapassar que ele pediria licença com essas pessoas, pode que sim com amigos mas tudo que eu tenho é para que que se importa, para que que te dá uma licença com essas dicas. Então galerinha, não esqueça para te deixar mais do seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que que eu vou receber algumas dicas para vocês até aqui, fechou? Então isso galera, segue no Instagram até aqui com essas minhas redes sociais até aqui essa é a primeira vez do que eu vou te dar um possível, fechou? Então isso galerinha, vamos dar uma dica. Primeira dica, antes que você vai ter que escondido com essas personagens o tempo todo ainda que depois que estávamos olhando até aqui para essa hora essa primeira vez que estava personagens até aqui que são bloqueados até aqui para desbloquear até lá para que que chegar aos aos cento, cento cartas até aqui com esses personagens e é essa primeira vez que estamos agindo até aqui para personagens com essa carta comum, raro, super raro e especial são muito chiques até aqui com vocês com o G até aqui com essas cartas agora que você vai ter que clicar até aqui com esses anéis até aqui coletar até aqui aonde aos níveis desses fortes vai ficar mais forte de quem pode voltar bem longe de estar aqui com esses inimigos ou seja essa primeira vez que estava coletado com os anéis coletar anéis só na mês que vem aí que vocês que vão curtir até aquilo com esses anéis vai ter que lhe custar para te subir como de baixo para castar os anéis e logo depois seguir o nível 7 aí é depois chegar lá no nível 16 até com essas personagens aí depois seguir jogando até aqui para onde que vai chegar com esses tropéis até aqui então galerinha vamos dar uma próxima dica segunda dica agora que que você vai ter que lhe pegar os itens pega os itens tem que lhe pegar com essa hora todos os dias que ele estava jogando com o Sonic e fosse o Speed Battle aí depois tem que pegar um item tem que pegar duas aí depois você pega todos os itens até aqui que você se foca se foca precisa aí usa esse escudeiro para te salvar aquele amigo o tempo todo com esses personagens ou seja quase que ele cai dentro do que esse escudeiro até aqui dentro dele aí tem que gostar do que esse íntegro do que esse escudeiro e logo que depois eles estão na frente até agora aí você clica corretor com essa habilidade de poder dos itens aí depois você pede os troféus até aqui aí logo que depois você não vai apertar o pontão corretor o tempo todo aí você corta que esse é o poder que tem habilidade com essa Speed até aqui com essa hora aí depois se chegar se ganha os troféus portanto ganhe os troféus simpéticos troféus até aqui quem vai ser o perdedor até aqui com os maiores jogadores do Brasil neste país portanto o Prince que vai vai sei lá com os sigas até aqui que é só mês que vem portanto que ele vai jogando até aqui com o Prince que estava nos comunistas o tempo todo aí depois de que ele fica flaco de que ele vai ser exercício vai ter que treinar aos seus personagens de histórico que fossem primeiro porém vai ter que cruzar um item e para quem quer se ficar se esforçado demais aquele que não estamos numa brincadeira de jeito nenhum com esse país então galerinha vamos dar uma próxima dica terceira dica adivinha do que eu posso fazer isso sozinho com essa hora aí depois vai coletar esses paus classificados até aqui com essa hora aí até o último paulo de batalha do dia até aqui com essa hora que tava jogando até aqui e até o limite de que os baús de batalha até aqui e logo depois se vocês continuarem jogarem até aqui portanto só que vocês pediram continuarem subindo os troféus e descem os troféus até que pra hoje chegaram até o fim na tempulada até aqui mas que eu estou fazendo algumas dicas que eu tinha pensando mas que é um ótimo até aqui quando estiver na gravada que vai contar acho que ele cresceu até aqui uns 3 segundos aí tem 3 segundos começa a gravar até aqui vai jogar que essa classificados até aqui vai ter que chegar até aqui na linha de cristal aí tem que chegar até aqui primeiro lugar segundo lugar terceiro lugar e quatro lugar e pra onde que vai ter que ter 35 os troféus até aqui porque nunca vai atrapalhar até aqui agora que vai ter que ganhar os troféus e perder troféus aí quem vai vencedor até aqui as classificações até aqui com os amigos até aqui onde que o troféu vai chegar até o fim ao fim da linha da tempulada mas não era um fim da linha de jeito nenhum beleza então galerinha vamos tomar a próxima dica quarta dica aí depois se que ele estava jogando com o Sonic e faça Speed Battle com esse app vai ter que que vem semana que vem vai ter que jogar depois todos os dias e daqui a pouco vocês vão jogar até o Sonic e faça Speed Battle ou seja vai ter que usar o app com o Sonic e faça Speed Battle que é só mais tarde portanto aí depois que eles estavam jogando até aqui assistam ao meu vídeo ao meu canal youtube que eu tenho que estar fazendo as próximas dicas até aqui pela última vez aí se você baixar o aplicativo com o Google Play ou na App Store no seu celular iPhone então galerinha eu estou com estou com uma dica até aqui pela primeira vez ou seja no Sonic Classic ela vai ter que jogar até aqui só mais tarde que depois e daqui a pouco aí joga dessas personagens todos os dias que essas cartas tempo todas que estão dando os níveis agora que você vai ter que coletar com esses anéis até aqui com essa hora que vai ter que gastar tudo você não vai gastar tudo com esses anéis aí depois se custam os anéis aí se chegam ao muito 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 mais mas se isso estou com muito bom para que Kikis Matheus se jogue o direito o tempo todo com essa dica aí depois vai entrar uns rinks até aqui são bem 5 10 15 20 25 30 e até 35 rinks para onde adquirir personagens vai correr até que na velocidade máxima até que um sexto se anex fechou então galerinha vamos tomar próxima dica quinto dica agora que você vai ter que contratar aquilo com esses íntens e sai salva para que você escutei o tempo todo para onde que aceitava o tiro bem longe aí depois eles vão ver com essa classificação aí ele vai ter que chegar ao fim da linha com essa a primeira vitória todas as vitórias até aqui e ganham com troféus até aqui com essa hora aí depois você vai ter que cruzando com esse íntem aí você cai armadilha de futuro aí você aperte botando com essa armadilha agora uma agora tem dois agora vocês colocam até aqui uma dupla aí depois o Metal Sonic vai ter que lhe roubar todos os íntens até aqui com os amigos ou seja foram roubados até aqui com o Metal Sonic que estava ficando mais forte que ele que estava roubado até aqui logo depois aí colocaram que se esquecer com esses íntens até aqui essa primeira vez com o Metal Sonic que estava roubando até aqui com essa hora aí depois que ele estava esquecendo que esses íntens tem mais habilidades do Brasil aí depois que se coloca até aqui com essa armadilha bem simples aí depois se clica até aqui com o botão que a armadilha agora tem um e tem dois duplas duplas são armadilha de duplas duplas aí depois que vai na frente agora aí depois quem vai não cair a armadilha comprando completo e faia faia com essa armadilha o tempo todo portanto aí chega no primeiro lugar aí chega segundo aí chega terceiro e chegam quatro quatro lugar aí depois ganha os troféus e pede troféus só um ponto fraco que esse troféu é de subito de baixo beleza então galerinha vamos tomar a próxima tica agora galerinha é o último de matica para o matismar enfim você vai cruzado com essa personagem do Taker de rebu é uma amícada com essa super heroína com essa horda mas se vocês gostam de assistir até aquele que do essa revista do Sonic The Edge assista no Sonic The Edge The Edge The Edge The Edge The Edge dos maiores mais astros revistas do Brasil como você nunca viu até que onde quiser mas portanto você vai ter que usar o Taker de Levo e vai dar um concorredor que essas cartas tem por todo aí a carta do The Edge vai te dar um golpe que seja inimigo o inimigo está vindo atrás de nós até que quase na frente com o Tom Cleico aí depois ele está vindo atrás dela aí depois vai começar a carta de Cópica vai ter que correr mais rápido do que possível até aqui aí bem longe com essa linha de chegada nossa única chance até aqui essa primeira vez ganha os troféus e pede troféu até onde com carta de Cópica toquei tem ponto fraco e ponto forte para que vocês acharam o que que for mas o que eu devo dizer aí você usa como o o o encostar de vocês até que começar o personagem de Lara a Lara que vai ter que ultrapassar todos os ítems você tem habilidade dessas rapas até que depois fica tira bem raiva até que tem futuro grafica vem ninguém pra trás aí que tava julgando até que nessa hora e depois essa seta com esses inimigos o tempo todo ou seja logo depois que estávamos agindo com ruiz pedeloso que tava chegando até aqui na frente para primeiro lugar cinco lugar lá pra trás tem cinco lugar e quatro lugar aí depois eu tava por trás eu teve que tava acertado com essa armadilha até aqui com essa armadilha com essa bandeira de roxo de roça até aqui aí depois o espacetário que é bem longe daqui e depois abre o portal no fundo com uma roça aí depois cai armadilha aí depois vai ter que na linha de chegada até aqui essa corredora é bem bacana como você nunca viu então esse vídeo tá ficando por aqui rapaz espero que vocês tenham gostado até aqui com essa hora essa primeira vez com essas chicas todos os dias que Matheus Máfia vai sozinho do que gosta de verdade aí depois que eu vou participar como você nunca viu então é isso galerinha deixa nos comentários e não esqueça com essa dica por Matheus Máfia fechou então é isso galerinha muito obrigado por assistir e muito obrigado pela dica por Matheus Máfia fechou então galerinha tchau e até próximo vídeo